Salve, salve rapaziada, é a NMC Índia Lua O bagulho é o seguinte, sai o som, tá ligado? Do índio favorito do rap Mais conhecido como Xamã Xamã, Xamã Mona Lisa, o nome do som, tá no canal da Bagua E qual, mano? Eu quero ver como é que ficou essa parada aí Vamos ver? Eu também quero, na verdade tá bociosa pra ver Então vamos ver essa Mona Lisa aí, Mona Lisa Fé Eu vou te levar Eu vou te levar daqui, meu bem Eu vou te levar Nessa festa melhor que você não tem Eu vou te levar Eu vou te levar daqui, meu bem Mona Lisa Quantos lados de loucos você tem? Não me solta Você leva um pedaço do meu coração Muito doido pra pegar de volta Olha quanta gente louca Beijando na boca Sorrindo e bebendo a sua volta Quase meia noite pouca Que loucura é essa? Acho que isso é loucura nossa Fé que nós bala nessa Nossa vida não interessa Rima eu fiz na hora Ontem eu trasei na pressa Ela é atriz, a noite é peça Vida é bossa nova Embalado na conversa O Xamã te ama O Xamã te adora O Xamã do Xamã Então vamos decidir Aqui de frito Tudo na hora Será que nós bala nessa Nossa vida Não interessa A vida é bossa nova Linda Eu vou te levar Daqui Meu bem Se vira na ultima Eu vou te levar Eu vou te levar Eu vou te levar Eu vou te levar Daqui meu bem Moraliza Quantos lados loucos você tem Não me solta Não me solta Não me solta Não me solta Eu vou te levar, eu vou te levar daqui meu bem Ora, Kitsa, quantos lados loucos você tem Caralho, esse moleque é outro, esse cara é muito chato, mano Mano, eu achei foda, tá ligado, o som E eu achei mais foda ainda, tá ligado Esse clipe com algo só de Instagram, mano Ficou muito maneiro, muito maneiro Deixar os áudios, tá ligado, alguns áudios Serviram que era importante também, ficou muito foda, tá ligado Ai rapaziada, dá like lá no clipe, dá like no clipe O clipe é bom, what the fuck Mano, senhora, gastou a onda, gastou Máximo respeito, xamãzinho, ficou foda Gastou a onda, xamã, aulas e aulas e aulas Rapaziada, vejam o som do xamã Mona Lisa Blusa do Obscuro Comprei nossa blusa O site tá aí, tá ligado Primeiro link da descrição, site Clicou, vai aparecer no site Camisa, camisa, pum, comprou É isso, chegou É isso Tamo junto e misturado, familiar de ANMC India Lua Se inscreve no canal Tem